O valor você não tem Para o mundo você não é ninguém Quem você tem no seu osso É o valor que você tem Pens materiais Eles querem sempre e cada vez mais Não se aceia a sua fome Conjuntando sempre mais É só egoísmo Bens materiais Luxo sem medida Bem valor na sua vida Mas eu vou te contar Dia após dia Mas você se esquece Que tem um Deus na tua vida Tudo vai passar O evangelho vai ficar Busque intimidade E aprenda a verdade É só meditar Valor você não tem Para o mundo você não é ninguém Pens materiais Eles querem sempre e cada vez mais Não se aceia a sua fome Conjuntando sempre mais É só egoísmo Bens materiais Luxo sem medida Tem valor na sua vida Mas eu vou te contar Dia após dia Mas você se esquece Que tem um Deus na tua vida Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar O evangelho vai ficar Busque intimidade E aprenda a verdade É só meditar É só meditar O evangelho vai ficar O evangelho vai ficar É só meditar É só meditar É só meditar O evangelho vai ficar Mas eu vou te contar